O Litoral Norte teve 12 praias certificadas com o selo Bandeira Azul, que é um reconhecimento internacional para as boas práticas de sustentabilidade. A Juliana Senna está ao vivo para contar quais são esses locais premiados. Juliana, dá orgulho, não dá? Então, Lucas, você disse aí 12 praias certificadas com o selo Bandeira Azul, um reconhecimento internacional das praias que mais cuidam do meio ambiente, também com águas mais limpas. É um bom resultado aqui para a região do Litoral Norte de Santa Catarina e também duas marinas que foram também certificadas. Essa lista foi divulgada ontem. Balneário Camboriú, Balneário Pissarras e outras cidades aqui da região foram as que tiveram mais praias certificadas com o Bandeira Azul. A cerimônia nacional de entrega da Bandeira Azul será no dia 1º de novembro, em Salvador, na Bahia. No total foram 38 praias e 11 marinas certificadas nos estados de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Lagoas e Ceará. E a gente vê então 12 só aqui do Litoral Norte de Santa Catarina, o que mostra que o nosso estado está com bastante cuidado com relação à qualidade da água e também a projetos ambientais, né? Porque tem que fazer ações ambientais também para entrar nesse certificado. Agora, com relação à listagem, vamos lá. Praia de Estaleiro, Praia do Estaleirinho, Praia de Itacoaras em Balneário Pissarras foram renovadas com o Bandeira Azul. Vão poder assistir a Bandeira Azul nessa temporada. A Praia de Pissarras em Balneário Pissarras e também a Ponta dos Jaques em Pissarras também foram contempladas. Em Bombinhas temos a Praia de Mariscal e da Conceição. Também temos a Praia da Bacia da Vovó em Penha. Praia da Saudade e Praia Grande também em Penha. E a Praia Central de Balneário Pissarras entra pela primeira vez também nessa lista. Além disso, a gente tem também a Marina Tedesco de Balneário Camboriú, que conseguiu certificação também do Bandeira Azul. E também a Marina aqui de Itajaí. Então, são praias que nessa temporada vão poder ter esse certificado, mostrando então que as prefeituras estão tomando cuidado com relação à qualidade da água. Principalmente, Lucas, muitas cidades aqui da região investindo pesado na questão do saneamento básico, inclusive pra ter também direito a essas bandeiras. Volto com vocês.